Fala, galera! Hoje treino full body com descansativo, que eu já fiz várias vezes, quer dizer, várias vezes com o Everton, né? O treino dele é desse jeito. Full body, vou usar vários exercícios com o corpo todo. Full descansativo quer dizer que eu não vou descansar, eu vou no meu descanso e vou fazer meus exercícios também. Vou focar no abdômen, né? Pra deixar o abdômen trincado. Shape. A ideia desse exercício aqui é fazer progressão de carga e... pode ter, né? Vai ser um pouco. Vou fazer três séries de 10 e 6 a 8. Vamos lá no p Chuck. E aí Descanso o tio, descanso o tio Descanso o tio, descanso o tio Descanso o tio Amém. 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 Eu falei de três a oito, né? Eu tô fazendo oito só pra poder mostrar que eu consigo. Mas eu tô assim, ó. Frase do Bruno. A meta é alcançar a meta. Essa tu não fez oito. Fiz oito sim. Porra! Acabou. Amém. Congresso, Luiz. Next. Aquecer, né? Aquecer, galera. Tem que aquecer o seu músculo. Fazer três séries. De 12 a 15. Pull down. E descansativo que eu vou ver ainda o que eu vou fazer. E descansativo que eu vou fazer. Um exercício na aula muito massa. Parecia a coisa de ninja. Era tu ficar de joelho assim. E você tem que levantar pulando. Sabe? Mostra. No interior. Então. Você acaba de joelho. Você tá agitada no chão. Ó. Você tem que levantar pulando. Isso. Aí chutava, tá ligando. Receitinho, uma ninja. Agora é a tua vez. Vai lá. Quantas repetições dele? Oh, foi várias, tá? Depois teve meta de 200 chutes. Foi onde ele fez essa frase. Meta de 200 chutes em um minuto. E fiz um minuto e meio. Vai estar tudo certo. Tchau. 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 Nossa. Meu meu... Não sei se é pior. Eu não fazer o exercício de ombro. Pra não lesionar mais. Ou fazer pro meu músculo ficar protegido. Faz, mas não faz com carga apesadão. O que que tu vai fazer? 3, 3, 3. É uma sequência de visits. Passo 3 vezes. É daqui pra baixo. 3 vezes da metade pra cima. E depois inteiro. E depois da metade pra cima. Não faz com carga apesadão. Ou fazer pra cima. É daqui pra cima. Ouvibe pra cima. Ouvibe pra cima. Isso. Não faz com carga. Fadiga? Descansativa? Ficou fazer, Ficou fazer, Ficou fazer, Ficou fazer. Ficou fazer, relaxa aí, relaxa aí. Tá me controlando? Deu, hein? Ficou fazer, Ficou. Ficou fazer, Ficou. Ficou, Ficou. Deixa eu ir ao lado. Tô precisando mais Vamos fazer agachamento então O primeiro é que pedir o agachamento A gente faz agachamento Vamos começar com esse As pessoas ficam olhando aqui E ficam tipo Eu não sei do ninguém ainda A gente faz agachamento A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL